É obrigatório calibrar equipamentos de higiene ocupacional em laboratórios RBC para insalubridade e aposentadoria especial? Que a questão é aquelas famosas calibrações acreditadas. Ah, tem que fazer uma calibração acreditada para o meu dosímetro, o meu medidor de BUTG, medidor de vibração, bomba gravimétrica, e aí? Esse tipo de calibração é obrigatório ou não é? Para você que não me conhece, meu nome é Thiago Machado, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, e esse aqui é um tema bem polêmico, porque às vezes você vai mandar o teu equipamento para calibrar e o laboratório te fala assim, olha, nós somos um laboratório acreditado pelo Inmetro, nós fazemos parte do RBC, fazemos calibração acreditada e etc. Ou então você liga no laboratório, não, nós somos um laboratório rastreado. Qual é essa diferença de acreditado, rastreado, RBC, isso é obrigatório, não é? Esse é o assunto desse vídeo. A gente vai trabalhar aqui nesse vídeo o que é esse negócio de acreditação, o que é RBC, se é obrigatório, se não é obrigatório. Esse é o tema principal do nosso vídeo de hoje. Mas antes da gente entrar nesse conteúdo, não se esqueça, deixa aí para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que a gente está com muito conteúdo exclusivo relacionado a LTCAT, loja de insalubridade, periculosidade, higiene ocupacional e e-social. Então acompanha a gente aqui, ativa os sininhos aí para que você possa receber a notificação de tudo que a gente está postando. Mas se você quiser ter uma certeza de receber a notificação, nós temos também os nossos grupos do Telegram e os grupos do WhatsApp. Qual que é a vantagem do grupo do Telegram e do WhatsApp? Porque às vezes o YouTube, o Instagram, pessoal, não entrega o nosso conteúdo para 100% do nosso público. Então a gente utiliza os grupos do Telegram e do WhatsApp porque todas as nossas lives, os nossos conteúdos mais relevantes, as condições que a gente traz, condições especiais que a gente traz nos nossos cursos, a gente divulga lá nos grupos do WhatsApp e do Telegram. Então entra lá, faça parte desses grupos. Na descrição desse vídeo vocês também vão achar o link para acessar esses grupos, ok? Mas vamos lá. Primeiro, pessoal, vamos entrar no tema do nosso vídeo. E a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é esse negócio de acreditação IRBC. Toda vez que a gente fala que um laboratório é acreditado, ele é acreditado por quem? Ele é acreditado pelo Inmetro. Então o Inmetro é o órgão governamental aqui do nosso país, do Brasil, que garante a qualidade técnica da calibração dos laboratórios no nosso país. Em tese, pessoal, em tese, é como se o Inmetro fosse responsável por calibrar todos os equipamentos do Brasil. Mas como o Inmetro não tem capacidade de estrutura física para fazer isso, para fazer a calibração de todos os equipamentos do Brasil, ele acredita que um determinado laboratório tenha os mesmos padrões de qualidade que o próprio Inmetro. Está entendendo? Então o que é esse negócio de acreditação? É o de acreditar mesmo, pessoal. Não, eu acredito em você. Eu acredito que você consegue. O Inmetro fala para o laboratório, olha, eu acredito que você calibra com o mesmo nível de qualidade que eu, ou o mesmo nível de qualidade que eu exijo que tenha. Então isso é um laboratório acreditado. Mas como é que funciona esse negócio? Primeiro, pessoal, imagina comigo. Vamos tentar exemplificar, vamos tentar entender essa cadeia de rastreabilidade aqui. O que é esse negócio? Se eu perguntar para você, por exemplo, quantos quilômetros tem essa caneta? Você vai falar assim, você está louco, Tiago? Essa caneta não tem nem um quilômetro, né? Essa caneta tem alguns centímetros, né? Isso aí é o tamanho dessa caneta, não é quilômetros, é centímetros. Não, não, essa caneta aqui, para mim, para o Tiago, tem 10 quilômetros. Essa caneta tem 10 quilômetros. Você vai falar para mim, Tiago, você está louco. Então, pessoal, o que acontece? Há muitos anos atrás, se eu não me engano, anterior a 1500, era mais ou menos isso. Eu poderia falar que essa caneta tem um quilômetro, você falaria que tem 10 metros, outro colega falaria que tem um metro, e o outro colega falaria que tem alguns centímetros. E todos estariam certos, porque não existia um padrão de unidades e medidas. Não existia um padrão. Então, foi criado, pessoal, se eu não me engano, em meados de 1500, o Sistema Internacional de Unidades e Medidas, que é o SI. O SI, ele é coordenado, o Sistema Internacional de Unidades e Medidas, ele tem como responsável por esse sistema o BIPM, que eu não vou... Aqui está o significado da sigla de BIPM, mas é uma palavra em francês, que é o órgão responsável mundialmente por determinar as unidades e medidas. Então, se eu falar assim, o que é um metro? Quem tem o padrão de um metro é o BIPM. Então, vários países, eles aderem ao BIPM. É o BIPM que determina os padrões do Sistema Internacional. É ele que determina o padrão. Aí, cada país vai falar, não, eu quero seguir o BIPM ou não, eu quero seguir outra instituição. Mas a maioria dos países do nosso planeta Terra seguem o BIPM, que é o Sistema Internacional de Unidades e Medidas, que é o SI, que é o detentor do SI. E no Brasil, o inmetro é o órgão responsável responsável, é o órgão responsável, e digamos assim, como se fosse um afiliado, ou seja, ele faz parte ali dos países que seguem o padrão do BIPM. Então, o inmetro é o órgão responsável no Brasil por deter essa questão de metrologia, de unidades e medidas. Aí, lembra que eu falei que o inmetro, ele é responsável por calibrar todos os equipamentos do país? Como ele não consegue fazer isso, porque não tem estrutura física para fazer isso? Então, o que o inmetro faz? Ele cadastra, ele credencia, ele acredita que alguns laboratórios, eles podem fazer essas calibrações seguindo o padrão do inmetro, que na verdade não é o padrão do inmetro, é o padrão do BIPM. E esses laboratórios acreditados, eles vão fazer o quê? Calibrar os nossos equipamentos de metrologia. No nosso caso, dentro da higiene ocupacional, é os nossos dosímetros, os termômetros, os medidores de vibração, as bombas e etc. Então, assim, de uma forma, assim, bem leiga, pessoal, e fácil de você entender, é como, não é desse jeito, gente, mas é só uma analogia para fazer vocês entenderem. É como se o BIPM calibrasse os equipamentos do inmetro, e os equipamentos do inmetro calibrassem os equipamentos dos laboratórios e os laboratórios calibram os nossos equipamentos. Isso é chamado, pessoal, de cadeia de rastreabilidade. Mas lembra, gente, essa aqui eu só citei um exemplo, uma forma didática de você entender esse padrão. Mas não quer dizer que é bem assim, não é o inmetro calibra. Não, é todo um processo, toda uma análise de procedimentos, de etc., que é feito pelo inmetro para liberar a acreditação. Então, não é simplesmente calibrar o equipamento do laboratório. Mas só para vocês entenderem essa lógica, tá? Então, uma vez que eu falo que meu equipamento foi calibrado por um laboratório acreditado, em tese, o laboratório, ele está calibrando o meu equipamento, seria como se eu tivesse mandado calibrar no próprio inmetro. Ou seja, pelo menos com o mesmo nível, mesmo critério de qualidade, que seria que se eu tivesse mandado calibrar direto pelo inmetro, que seria como se eu tivesse mandado calibrar direto na BIPM. Ou seja, o nível da qualidade, o nível da qualidade, da calibração, é garantida pelo inmetro, tá? Então, se eu coloco lá um peso, por exemplo, um quilo, e o laboratório acreditado falou realmente aqui tem um quilo, né? Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que ele está dentro do padrão e dentro dos limites aceitáveis, aceitados pelo laboratório. Uma vez que o inmetro acredita em um determinado laboratório, esse laboratório passa a fazer parte do RBC, que é a Rede Brasileira de Calibração. Então, quem é RBC? Quem é RBC são os laboratórios. E o que que é acreditado? O acreditado é o quê? É o procedimento de calibração. Então, ah, vou fazer a calibração do dosímetro. Então, o meu laboratório tem um procedimento de calibração para dosímetro. O laboratório acredita que o meu procedimento de calibração para o dosímetro atende os parâmetros de exigências do inmetro. Então, uma vez que eu tenho pelo menos um dos meus procedimentos acreditados pelo inmetro, o meu laboratório, que é o meu exemplo aqui, passaria a fazer parte do RBC. Eu não tenho laboratório, tá, pessoal? Mas aqui é só para exemplificar para vocês, tá? Então, aqui, uma vez que o laboratório tem um procedimento, pelo menos um procedimento acreditado pelo inmetro, esse laboratório passa a fazer parte do RBC, Rede Brasileira de Calibração. E detalhe, gente, não é o laboratório inteiro que é acreditado. É apenas aquele procedimento que ele foi autorizado pelo inmetro. O que isso quer dizer? Quer dizer que um laboratório, ele pode calibrar ruído, calor, vibração e agentes químicos, porém ele tem acreditação só para ruído, ou só para calor, ou só para vibração. Então, o laboratório que ele quer acreditar todos os seus procedimentos, ele tem que pedir uma acreditação para cada um dos seus procedimentos, tá? E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso mais na frente. Então, por que eu estou explicando isso, pessoal? Porque uma vez que eu mando o meu aparelho calibrar em um laboratório acreditado pelo inmetro, eu garanto uma rastreabilidade. Quando você liga para um determinado laboratório e ele fala assim, não, nós somos um laboratório rastreado, nós não somos acreditado, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse laboratório não foi aprovado ou autorizado pelo inmetro, ou não solicitou autorização para o inmetro, para fazer um procedimento de calibração que o inmetro autorizasse. Não quer dizer que eles são proibidos de fazer, pessoal. Eles podem fazer a calibração, só que ele não tem a validação do inmetro. Você não tem um selo do inmetro falando assim, olha, o procedimento de calibração desse laboratório segue o padrão de critérios e exigências do inmetro. Eles não têm esse nível de apresentação de qualidade. Não quer dizer que sejam laboratórios ruins, não quer dizer que sejam laboratórios que calibram com má qualidade. Não, pessoal, muito pelo contrário. Tem muitos laboratórios que não são acreditados, mas que têm uma qualidade incrível de calibração. O negócio é, eles não têm o selo do inmetro, que garante a qualidade do inmetro para calibração. Então, qual é o problema disso? O problema é que isso pode botar em xeque a qualidade da calibração do laboratório. Se o inmetro não validou, então significa que eu não sei como é que é a qualidade de calibração feita por esse laboratório, porque não tem ninguém fiscalizando ele, não tem ninguém acreditando nele. Ninguém que eu falo, um órgão do peso do inmetro acreditando nele. Entendeu? Então, não quer dizer que a qualidade seja ruim, porque se você for lá, pô, Tiago, eu fui naquele laboratório, o nível de qualidade deles, o critério deles é elevadíssimo. Perfeito, mas a gente só não tem uma comprovação no inmetro. Por exemplo, eu moro aqui no Mato Grosso, a maioria dos laboratórios não ficam no Mato Grosso, ficam fora do estado. Eu vou sair aqui do Mato Grosso para ir lá em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em Goiá, sei lá, vou em outro estado para ver o laboratório? Dificilmente. Então, eu prefiro contratar uma empresa acreditada pelo inmetro, porque eu sei que o inmetro tem um critério rigorosíssimo para aprovar esses laboratórios, por isso que é mais fácil essa questão da acreditação. Se você utiliza um laboratório que não é acreditado, então o ideal é que você vá até o laboratório, conheça o procedimento de calibração deles, para você saber se realmente eles têm um nível de qualidade com parâmetros bacana. Por quê? Os laboratórios que falam que são rastreados, eles falam o seguinte, não, nós mandamos calibrar os nossos equipamentos em laboratórios acreditados. Então, eles falam que eles entram dentro dessa cadeia de rastreabilidade. Só que, pessoal, tecnicamente falando, você só é rastreado se você for acreditado. Tecnicamente falando, é isso. Então, o termo, ah, somos um laboratório rastreado, não é um termo correto de utilizar, porque a cadeia de rastreabilidade, ela se encerra a partir do momento que você não tem autorização para continuar essa rastreabilidade, tá? Mas isso é polêmico, né, e tudo mais. Eu só quero que vocês entendam. O que é um laboratório acreditado e um laboratório rastreado? Acreditado é aquele que o Inmetro autoriza, aquele laboratório, a fazer a calibração, e esse laboratório tem autorização de usar o selo do Inmetro, que é o selo de qualidade na calibração. Os laboratórios que não têm esse selo do Inmetro não têm a autorização de usar aquele selo e não têm a fiscalização do Inmetro em cima deles para verificar, para garantir aquela qualidade. Não quer dizer que os laboratórios rastreados não sejam de qualidade, mas eles não têm essa autorização. Entendido isso, agora vamos entender. Tiago, quais equipamentos de higiene ocupacional é obrigatório ter o selo de qualidade do Inmetro? Que é o quê? Ser calibrado por laboratórios que tenham seus procedimentos acreditados pelo Inmetro, tá? Isso vai variar, pessoal, da metodologia de cada risco. Então, quando a gente fala de laudos e programas, é que eu vou falar de laudo de insalubridade, LTCAT e do PGR, tá? Então, aqui, nós temos que analisar a metodologia de cada um desses riscos, tá? Então, primeiro, primeiro, vamos analisar a metodologia de cada laudo. O laudo de insalubridade, ele vai seguir a metodologia da NR15 e seus anexos, tá? O LTCAT, segundo o parágrafo 12º do artigo 68 do decreto 3048, ele vai seguir a metodologia das NHOs da Fundacentro, tá? Porque as NHOs da Fundacentro que trazem metodologia e procedimentos de avaliação, tá? Então, as NHOs da Fundacentro, as normas de higiene ocupacional da Fundacentro que daram padrão, a metodologia de análise para a elaboração do LTCAT. Na falta deles, a gente acaba utilizando a NR15, tá bom? E o PGR, ele vai seguir a metodologia dos anexos da NR9. Na falta dos anexos da NR9, a gente vai analisar os anexos da NR15. Na falta dos anexos da NR15, nós vamos analisar a ACGH. Tiago, onde está escrito isso? Na NR9, tá? A NR9, ela determina essa hierarquia. Primeiro, a gente analisa os anexos da NR9, depois os anexos da NR15 e depois a ACGH. Para quem? Para o PGR, ok? Então, a metodologia a ser aplicada em cada um desses laudes e programas é essa. Laude de insalubridade, apenas a NR15 e seus anexos. LTCAT, NHOs da Fundacentro e na faltos a NR15. E o PGR segue NR9, NR15 e ACGH nessa hierarquia. Se eu tenho o padrão já definido nos anexos da NR9, eu não olho NR15 e ACGH. Se eu já tenho padrões definidos na NR15, eu não olho ACGH. Aí, se eu não tenho na NR15, aí eu olho o ACGH. Esse é o padrão definido pela NR9. Sabendo disso, agora a gente vai avaliar risco por risco. Então, primeiro risco. Ruído, medidores de ruído. Os dosímetros e calibradores de ruído. Para laudo de insalubridade, pessoal, o anexo 1 e anexo 2 da NR15 não exigem calibração. Teoricamente, a gente não precisava nem mandar calibrar os dosímetros para laudo de insalubridade. Lógico que a gente não vai fazer isso porque isso vai diminuir a qualidade técnica da prestação do nosso serviço. A gente não vai ter uma garantia de que um decibel apresentado pelo meu dosímetro é realmente um decibel. Ok? Por quê? Porque eu não vou ter a prova de que o equipamento tem qualidade. Então, mesmo que o laudo de insalubridade não peça calibração, o ideal é que a gente mande calibrar. Só que ele não exige calibração RBC, calibração acreditada pelo Inmetro. Então, para o laudo de insalubridade, o meu dosímetro de ruído não precisa ser calibrado em laboratório acreditado. Ok? Para o LTCAT, para o LTCAT, a gente vai seguir o padrão da NH0.01. E, gente, a NH0.01, item 6.2.3, não determina calibração por laboratório acreditado pelo Inmetro. Eu quero até fazer uma correção aqui. Quem assistiu uma live que eu fiz com o Alexandre Fascina da Crompac, aqui no meu canal do YouTube. Se você não assistiu, eu vou deixar no cardzinho aqui, vou deixar nos vídeos sugeridos também. E depois, na descrição da live, do vídeo, eu vou deixar para vocês também a live que eu fiz com o Alexandre, que a gente falou justamente sobre esse tema certificado de calibração dos equipamentos. Eu falei durante a live que para LTCAT a calibração do dosímetro era obrigatória. E eu cometi uma gafa porque eu esqueci que a NH0.01 é uma das únicas NH0s que não exigem calibração acreditada. Então, para laudo de insalubridade e para LTCAT, a calibração dos meus dosímetros não precisa ser acreditado, tá, pessoal? Até aí um salve aí para o meu amigo Arthur lá da Embrateste, ele que me deu um toque aí também, cara. Apesar que, até quem é aluno do meu curso de higiene ocupacional, a gente tem aula falando sobre isso e eu até falei que não é acreditado, mas eu esqueci desse bendito item da NH0.01. Peço desculpas aí para quem me acompanhou na live. A NH0.01 não traz essa condição de que para o LTCAT tem que ser acreditado, tá? Então, os dosímetros de ruído tanto para laudo de insalubridade quanto para LTCAT, assim como para os calibradores dos dosímetros, não é obrigatório você ter uma calibração acreditada, tá? Não há essa obrigatoriedade, ok? Em se tratando de PGR, nós não temos anexo na NR9 sobre ruído, pelo menos na data que eu estou gravando esse vídeo não tem, a gente está aguardando aí o governo publicar um anexo para a NR9 sobre ruído, né? Então, espero aí que até 2023, 2024 saia alguma coisa, mas até então não tem. E como não tem, não exige calibração acreditada na NR9. E aí a gente tem o anexo 1 e 2 da NR15, que é padrão para o PGR também. Também não traz essa obrigatoriedade dos dosímetros e calibradores serem acreditados, tá? Tiago, mas a PGR a gente não usa, a NH0-01 não é obrigatório. A obrigatoriedade está no anexo 1 da NR15. Porém, como PGR para fazer prevenção, a gente recomenda que sim, utilize a NH0-01 para o PGR, mas não há uma obrigação legal. Se eu usar a NR15, eu estou atendendo a norma para o PGR também, tá? Mas eu recomendo que se utilize, é uma boa prática utilizar. E mesmo utilizando a NH0-01, eu não sou obrigado a calibrar os meus dosímetros e calibradores em laboratórios acreditados, tá? Lembrando, se isso é a atualização das normas, muda essa figura, tá bom? Aí nós temos os termômetros de globo, né? O nome correto seria medidor de BUTG, ou medidor de estresse térmico, né? Nós temos os termômetros de globo. É obrigatório, tá? Quando a gente pega para laudo de insalubridade. Olha só o que o anexo 3 da NR15 exige. Metodologia da NH0-06. Quando eu falo de LTCAT, o Decreto 3048 também determina a metodologia da NH0-06. Quando eu pego o PGR, o anexo 3 da NR9, metodologia da NH0-06. Por quê? Porque a NH0-06 determina padrão de calibração, tá, pessoal? O que a NH0-06 fala? Lá no item 7.1, que os dispositivos de medição de temperatura devem ser periodicamente calibrados pelo Inmetro, ou por laboratórios acreditados pelo Inmetro. Ou seja, pessoal, se você faz medição de temperatura para laudo de insalubridade, LTCAT e PGR, é obrigatório, sim, é obrigatório, sim, a calibração em laboratório RBC, em laboratório que tenha seus procedimentos de calibração acreditados pelo Inmetro. Então, pessoal, quem usa termômetro de globo, medidor de BUTG, tem que calibrar em laboratório o acreditado pelo Inmetro, beleza? Tiago, e os medidores de vibração, né, e os medidores de vibração? Laudo de insalubridade, anexo 8 da NR15, determina seguir as metodologias da NH0-910. LTCAT, NH0-910, tá, conforme o decreto nº 48, e o PGR, o anexo 1 da NR9, metodologia também da NH0-910. E a NH0-910, em ambos, tá, tanto na NH0-9 como na NH0-10, é o item 6.3.4, determina sim, ó, que devem ser, ó, os medidores e acelerômetros e calibradores devem ser calibrados periodicamente pelo Inmetro ou por laboratórios acreditados pelo Inmetro, tá, pessoal? Então, ó, dica pra vocês, medidor de BUTG e medidor de vibração, os dois são obrigatórios serem calibrados por laboratórios RBC, tá, laboratórios que tenham seus procedimentos acreditados pelo Inmetro. Se você não fizer, é passível de impugnação em laudos periciais, tá, e o teu laudo pode cair por 10. Você pode perder a validade do teu LTCAT ou do teu laudo de insalubridade ou do teu PGR, caso isso caia num processo judicial. Então, toma muito cuidado. Tem sim que serem calibrados por laboratórios acreditados. Toma cuidado. rastreado não atende a esse parâmetro, tá, pessoal? E as bombas de amostragem e calibradores de bombas para agentes químicos? Pra começar, agente químico não é RBC, é RBLE, que é Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio. Porque, em tese, bombas de amostragem e calibradores não é calibração, tá? Não é calibração, é ensaio. Eu falei mais sobre isso na live com o meu amigo Alexandre Passi. Na verdade, ele falou, deu uma aula sobre isso aí também. Se você não assistiu esse vídeo, pessoal, se você não assistiu a live, vou deixar aqui na descrição pra vocês o link pra vocês acessarem essa live que tá incrível, sensacional também. Então, aqui, também é pelo Inmetro, tá, pessoal? É o Inmetro que libera o RBLE, a Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio, que acredita que um determinado laboratório segue o mesmo padrão de ensaio. Pra laudo de insalubridade, o anexo 1112 da NR15 não exige calibração. Para o LTCAT, as NHOs, aí a gente tem aqui, no caso, a NHO07, ela fala que os calibradores da bomba, tá, que as bombas gravimétricas deverão ser calibradas e os calibradores também. Só que daí tem um problema, pessoal, tem um probleminha. Ele faz menção ao NBR, NBR, né, uma NBR ISO 10.012 que já está em desuso, ela, uma NBR que ela não existe mais, ela já foi revogada e não foi substituída por nenhuma outra, tá? Então, assim, ah, Tiago, tem laboratório que calibra seguindo esse padrão da ISO? Não, não tem porque essa norma já foi revogada, não tivemos atualização das NHOs para agentes químicos, ou seja, para laudo de insalubridade, para LTCAT e para PGR, PGR a gente não tem anexo de agentes químicos na NR9, anexo 11.12 da NR15 não exige calibração e a CGH não faz menção à calibração de equipamentos para agentes químicos, até porque a CGH ela vai exigir que siga os padrões da NIOSH, apesar que não é claro isso, mas ela só traz os limites e quem vai trazer o padrão de calibração vai ser outras normas lá dos Estados Unidos, provavelmente NIOSH, OSAS, sei lá, outras normas lá dos Estados Unidos. Então, a CGH em si, que é o padrão para o PGR, não traz exigência. Ou seja, bombas de amostragem e calibradores de bomba não é obrigatório ser feita a calibração em laboratórios que tenha o RBLE e faça parte do RBLE que é a Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio. Então, não tem a obrigação legal, ok? O que é obrigatório legalmente? Medidores de BUTG e medidores de vibração. Esses são obrigatórios serem calibrados por laboratórios RBC. Ok? Agora, Thiago, vamos saber se o laboratório é RBC ou RBLE. Todo certificado de calibração de laboratórios acreditados vem com este selo aqui, que é o selo do Inmetro. E aqui embaixo ele vai vir o código da acreditação desse laboratório. Cada laboratório tem o seu código de calibração que você, inclusive, consegue consultar lá no site do Inmetro. E como é que eu faço, Thiago, para mim consultar? O RBC, você consulta neste link aqui. Você pode fazer a leitura desse QR Code ou na descrição do vídeo eu vou deixar os links para vocês também. E o RBLE, você tem esse link aqui ou neste QR Code que eu também vou deixar na descrição para vocês. E acessando esses QR Codes, pessoal, eu vou mostrar as duas páginas para vocês. Essa aqui é a página do RBC e essa aqui é a página do RRBLE. Então, vou mostrar aqui, vou dar algumas dicas para vocês também. Eu vou consultar um laboratório aqui. Pessoal, eu vou consultar um laboratório que eu tenho certeza que tem os procedimentos de calibração, tá, pessoal? Mas assim, ah, Thiago, é só eles que tem. Não, gente, tem outros. consultem outros, consultem outros laboratórios. Eu não quis, porque assim, tem alguns laboratórios que eu conheço, eles têm acreditação para uma coisa, mas não tem para outra e tem para uma coisa, mas não tem para outra. Mas assim, eu recomendo, pessoal, consultem. Aqui vocês conseguem, inclusive, listar todos os laboratórios. Você tem aqui a lista de todos os laboratórios RBC do Brasil. Você tem a lista de todos eles. Você consegue vir aqui ou então aqui em consultar laboratórios, você consegue escrever o nome do laboratório aqui e consultar direto pelo nome, tá? Ou até pelo escopo. Você consegue vir aqui, acústica e vibração. Eu cliquei aqui, eu vou ter todos os laboratórios do Brasil que são acreditados para acústica e vibração, e vibração, tá? Mas aqui eu quero, até para agilizar, eu vou usar um laboratório que eu já sei que tem todas as credenciais que a gente precisa aqui para ficar mais fácil, que é o laboratório da Crompac, tá? Que é o laboratório da Crompac, ok, pessoal? Aqui, por que eu gosto de usar aqui eles como exemplo? Porque eles já tem aqui, acústica e vibração, tá? A gente tem aqui temperatura, umidade, e acústica, vibração, temperatura e umidade, e tem também, eles também estão no RBLE, também está aqui, depois eu vou procurar o Crompac aqui para vocês verem. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Ah, Tiago, consultei o laboratório, tem acústica e vibração. O que você tem que tomar cuidado, pessoal? Por exemplo, ele tem aqui acústica e vibração, eu preciso entrar no escopo dele, então eu preciso clicar na lupa, tá? Clicar na lupa aqui, ok? Aí aqui, na lupa, o que que eu vou conseguir analisar? O que que eles calibram? Áudio dosímetro, analisador de oitavas, parará, então eu já sei aqui, isso aqui é o que? Calibração de dosímetro de ruído, tá? Aqui é calibração de dosímetro de ruído. Só que eu preciso confirmar se eles também calibram, tá? Eu preciso confirmar se eles também calibram vibração. Por que que eu estou falando isso? Porque tem laboratório que é acreditado só para ruído. Aí quando eu olho o escopo, não tem vibração. Aí no caso aqui da Crompac, analisador de vibrações, tá vendo? Analisador de vibrações. Por quê? Porque quem calibra somente ruído, tá? Vamos pegar aqui de novo, ó, aqui o Crompac. Quem calibra somente ruído, por exemplo, somente dosímetro de ruído, vai aparecer aqui também, ó, acústica e vibração, tá? Mas não quer dizer que ele calibra vibração, quer dizer que o grupo ao qual ele tem a acreditação é da acústica e vibração. Para mim saber se ele calibra vibração, por exemplo, ou se ele calibra ruído, eu tenho que entrar aqui dentro. Cliquei na lupinha, tá? Cliquei na lupinha, eu vi aqui, ó, áudio dosímetro. E um outro detalhe muito importante, pessoal, é você analisar a norma de fabricação do dosímetro. Por quê? Quando a gente pega a NHO01, tá? Se você pegar aqui o item 6.2.1.1 da NHO01, ela fala que os dosímetros de ruído devem ser construídos com base na ANSI S1.25 de 1991. O que que acontece? O laboratório que faz o procedimento acreditado, ele tem que ser acreditado para essa norma, até porque senão não atende a NHO01. Então, o que que eu tenho que pegar? Ao consultar o escopo da audiodosimetria, tá? Por exemplo, olha aqui, ó, ANSI S1.25 de 1991. ANSI S1.25 de 1991. Então, eu já sei. Opa, eles atendem aqui o parâmetro da NHO01, que a NHO01 exige isso aqui. para começar, o meu dosímetro tem que ter a indicação dessa ANSI. Então, por exemplo, quando eu pego aqui, ó, vou até tampar aqui, ó, quando eu pego aqui atrás do meu dosímetro, ele tem que falar que atende a essa ANSI, ok? Seja esse aqui ou seja esse outro aqui também, ó, esse aqui, ó, um Kriffer, um Krombach, ó, acho que não vai dar foco para vocês, mas aqui atrás neles eles falam que atende a ANSI S1125 de 1991. Esses dois dosímetros meus, eles atendem essa norma. Agora, o laboratório que vai fazer a calibração também tem que atender, senão também não vai, a minha acreditação não vai ter validade. Mesma coisa para a vibração. Quando a gente pega aqui, ó, a NHO, a NHO9, a NHO, ó, cadê, 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 cadê? A NHO10, tá? Ela exige a ISO 8041 de 2005 e aí, ó, aqui no item 6321 e a NHO9 também, ó, ISO 8041 de 2005. É a norma de fabricação do medidor de vibração. Aí, quando eu pego lá o meu laboratório acreditado no campo de vibração, ele também tem que ter aqui, ó, ISO 8041 de 2005. Aí teve atualização, ó, porque ele faz aqui, ó, ou suas futuras revisões. Então, a gente tem a revisão aqui de 2017, ele já tem aqui. Então, analisando o escopo, pessoal, analisando o escopo do laboratório direto no site do Inmetro, você consegue verificar isso daqui, tá? Agora aqui, ó, nós temos um outro também que é o de temperatura. Vamos ver aqui o de temperatura. Tá, ó, ele tem que ter aqui, ó, temperatura e umidade. Aí eu vou vir um escopo. A NHO06, ela não traz norma de fabricação. Então, não tem essa exigência aqui na NHO06. A gente não vai ter isso, tá? Então, aqui, por isso que vocês não vão ver norma aqui. Mas o que que eu vejo, ó, medidor de umidade relativa do ar, tá? Então, eles calibram pra isso. E medidor de temperatura com sensor Temur-par, medidor de... Tá, ou seja, ele traz aqui medidores de temperatura. Eles atendem os parâmetros aqui de medir temperatura, que é o que a gente precisa pro nosso termômetro de globo, tá? Lembrando, ah, Thiago, eu quero também o meu luxímetro, né, pra atender a NHO11, né? Então, eu tenho que ter aqui também, ó, acreditação pra óptica, ó, pra óptica, que isso vai seguir o mesmo padrão, tá? E no RBLE, mesma coisa, eu entro aqui no site, né, vejo aqui, ó, nome do laboratório, eu vou consultar aqui, ó, vou colocar aqui, vou consultar o pessoal da Crompac também, porque eu sei que tem, tá, pessoal? É só por isso que eu tô consultando eles. Aí tem aqui, ó, laboratório Crompac, aqui parará, né, eles são acreditados, aí quer ver o escopo da acreditação, ele traz aqui o escopo pra gente também, ó, desempenho de bomba de amostragem de ar e verificação do compensador de fluxo, tá? Então, eles são aqui também. Mas lembrando, aqui também a gente não vai ter norma de fabricação, porque daí a ZNHOs também não vai trazer esse parâmetro pra gente. Mas, pessoal, isso aqui é de extrema importância. Tem muito laboratório no Brasil falando que é acreditado, que nem já aconteceu aqui comigo, no laboratório. Me ligou falando, olha, nós somos aqui um laboratório do Mato Grosso. Até fiquei animado. Pô, cara, eu tenho que ficar mandando meus aparelhos pra São Paulo, cara, pra calibrar. Então, pô, aqui no Mato Grosso vai facilitar pra mim, né, cara? Dependendo, eu posso ir até de carro, levar lá, calibro e volto, né? Aí, pô, que legal, né? Até fiquei animado. Eu falei, não, nós somos acreditados pelo IMETO. Falei, pô, melhor ainda, mas eu já conheci o RBC, entrei no site do RBC. Ele queria calibrar o meu dosímetro e o meu medidor de BUTG, o meu termômetro de globo, tá? E quando eu fui consultar o laboratório lá no site do IMETRO, eles são acreditados para pesos e medidas. Eles não têm acreditação para ruído e nem para temperatura. Então, gente, tomando muito cuidado, tem muito laboratório falando nós somos acreditados e realmente eles são. Mas, às vezes, eles não são acreditados pra aquilo que nós precisamos. E eu acabei de ensinar vocês, passo a passo, como identificar se o laboratório, atende ou não atende o padrão definido pelas normas, tá? O padrão definido. Então, lembrando, tá? De uma forma bem resumida, pessoal. A rastreabilidade, o laboratório só é rastreado quando ele é acreditado pelo IMETRO. Então, o laboratório fala assim, ah, nós não somos acreditados, nós somos rastreados, então você já sabe. Então, isso quer dizer que eles não são acreditados pelo IMETRO. Não quer dizer que a qualidade seja ruim, mas quer dizer que o IMETRO não deu o selo de qualidade deles pra aquele laboratório. Aquele laboratório não tem autorização de usar o selo de qualidade do IMETRO. E o selo de qualidade do IMETRO é algo super positivo, principalmente pra quem faz os laudos dos programas e também perícias, tá, gente? Perícias. Isso dá mais credibilidade pro seu serviço, tá? Outra coisa também, ó, apenas termômetro de globo, que são os medidores de BTG e os medidores de vibração e seus acelerômetros são obrigatórios serem calibrados em laboratório RBC. Legalmente falando, somente termômetro de globo e medidor de vibração tem a obrigação legal de ser calibrados em laboratórios RBC, pelo menos na data que eu estou gravando esse vídeo, ok? Para outros aparelhos de medição para higiene ocupacional, não há uma obrigação legal. Ah, dosímetro de ruído, ah, calibrador do dosímetro, bomba de amostragem, calibrador da bomba de amostragem, não são obrigados serem calibrados em laboratórios RBC, porém eu recomendo, porque vai dar maior qualidade técnica, não é qualidade, vai dar mais credibilidade pra você, tá? Vai dar mais credibilidade. E também, para saber se o laboratório possui seus métodos de calibração acreditados ou não, se fazem parte do RBC ou do RBLE, você vai consultar direto no site do Inmetro, nesses links que eu já passei pra vocês aí também. Então fica a dica aí pra vocês. Outra coisa, pessoal, um laboratório ser acreditado não é garantia de qualidade, tá? Não é garantia. Por quê? O Inmetro vai lá periodicamente fazer as inspeções. Só que assim, eu não sei quanto tempo que é cada inspeção do Inmetro, cada revisão do Inmetro, tá? Eu não sei quanto tempo que demora, se é um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, né? Mas o que que eu sei? É que às vezes tem laboratórios que usam de má índole, tá? Que para passar no Inmetro atendem todas as exigências, mas depois que conseguem o seu do Inmetro diminuem a qualidade técnica da sua prestação de serviço. Eu sei que isso também acontece, né? Se você souber, isso pode ser denunciado direto pela ouvidoria do Inmetro, tá? Mas você precisa confiar no laboratório que você contrata, tá? Então, gente, aqui no Brasil a gente tem excelentes laboratórios, tá? Excelentes laboratórios que são acreditados, excelentes laboratórios que não são acreditados, tá? Também tem laboratórios que não tem seus procedimentos acreditados, mas fazem um excelente trabalho, ok? Assim também como tem laboratórios que são acreditados que fazem um péssimo trabalho, ok? Então, toma bastante cuidado, você tem que confiar no laboratório. Então, cara, liga, conversa com o laboratório que você quer trabalhar, verifica, consulta o RBC deles, consulta se eles realmente são acreditados, se eles não são, pra quê? Pra que você tenha o teu documento bem preparado, bem respaldado também. E se você quer ampliar o teu conhecimento na higiene ocupacional? Pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui, mas pra quem já é meu aluno do curso de higiene ocupacional já sabia disso. Por quê? Porque no meu curso de higiene ocupacional tem aula onde que eu ensino passo a passo sobre isso, fazer essas avaliações, fazer essa consulta direto no site do Inmetro. Então, pessoal, fica a dica aí pra vocês também. Tiago, eu quero aumentar o meu conhecimento técnico na higiene ocupacional. Eu tenho um curso que é esse curso de higiene ocupacional na prática para LTCAT-LIP. Por que para LTCAT-LIP? Eu não sei vocês, mas eu já fiz vários cursos de higiene ocupacional e cursos excelentes, tá, pessoal? Não tô falando mal dos cursos, pelo amor de Deus. São cursos excelentes com profissionais de grande renome no Brasil. Eu já fiz cursos. Só que assim, eles ensinam realmente a higiene ocupacional, que não é ruim, é bacana. Mas eu não sei vocês, mas aqui no Mato Grosso os clientes me contratam para fazer LTCAT-LIP de insalubridade. Eles não querem higiene ocupacional, dificilmente. Rara foram as exceções que eu realmente fiz a higiene ocupacional. Então, quando você faz um curso de higiene ocupacional, assim, ou esses convencionais que a gente vê por aí no Brasil, que como eu falei, são cursos muito bons, mas às vezes você não precisa da higiene ocupacional para fazer higiene ocupacional. Você precisa saber fazer higiene ocupacional para LTCAT-LIP de insalubridade. E eu desenvolvi um curso com essa pegada. Porque qual que é o objetivo desse curso? É te ensinar a fazer uma medição de ruído, contínua intermitente, ruído de impacto, vibração, corpo inteiro em mãos e braços, calor e agentes químicos no passo a passo. A gente tem passo a passo para tudo. Desde o zero. Você tem conhecimento zero de higiene ocupacional. Você assiste o meu curso, você vai conseguir fazer a quantificação, a medição em campo, a interpretação dos resultados e determinar se é insalubre ou não, se é especial ou não. Então a gente dá um passo a passo para isso. Temos grupo Tira Dúvidas no WhatsApp também. Se você ficar com dúvidas, você pode perguntar lá e eu vou estar esclarecendo as suas dúvidas também. Pelo menos uma vez por dia, de segunda a sexta, eu retiro as dúvidas dos alunos lá no grupo Tira Dúvidas no WhatsApp. Então é incrível, é sensacional. Se você já tem conhecimento de HO, tenho certeza que vai agregar e muito ao teu conhecimento. Se você tem conhecimento zero de higiene ocupacional, também, cara. Você vai pegar do zero e vai conseguir fazer uma avaliação. Tenho vários alunos que não tinham noção nenhuma de higiene ocupacional e hoje estão fazendo medições, compraram seus equipamentos, abriram suas empresas ou estão prestando serviço para empresas de HO, de segurança e medicina do trabalho. Então aqui está um curso completo para vocês. E detalhe, tá? Tiago, eu não queria fazer o curso completo de higiene ocupacional. Eu queria fazer só de ruído. Ou eu queria fazer só calor, só vibração e só agentes químicos. A gente também tem os módulos separados também. Então nesse QR Code vocês vão achar o curso completo de higiene ocupacional, mas vocês também vão achar só o curso de ruído, só calor, só vibração, só agentes químicos, eles desmembrados ali também. Nesse QR Code você vai achar, na verdade, todos os meus cursos. Doença social, curso de LTCAT, LIPE, tem todos lá que você vai conseguir. Todos os meus cursos estão no formato de mensalidade ou anuidade. A anuidade, no custo-benefício, acaba sendo mais barato, porque o valor da anuidade ele acaba sendo mais barato que se você fosse pagar 12 meses da mensalidade. Mas qual que é a vantagem da mensalidade? A vantagem da mensalidade é que se você assistiu o curso em 2, 3 meses, você pode cancelar a mensalidade e não é cobrado mais nada de você. Então sim, em curto período de tempo, se você fizer o curso de uma forma mais rápida, mais acelerada, a mensalidade pode sair mais barato para você. Mas se você quiser ter acesso por um ano, suporte no grupo do WhatsApp por um ano, aí compensa para você fazer a anuidade, porque na anuidade, no custo-benefício, ele acaba saindo mais barato para você também. E lembrando que para todos os meus cursos eu tenho também a super garantia, que é o quê? Se você assistiu 100% das aulas dos meus cursos, aplicou o método que eu ensino em cada um dos cursos, aplicou o passo a passo, executou o que eu ensino no meu curso, da forma que eu ensino no meu curso e não conseguiu chegar aos resultados que eu ensino em cada um dos cursos, eu te devolvo o dinheiro que você investiu de volta e ainda te dou R$500,00 a mais, cara. É uma super garantia aí também. Então aconselho vocês lerem a política da garantia também nesses links, tá? Então nesse QR Code você consegue ter acesso a todas as informações do curso, conteúdo programático, valor da mensalidade, valor da anuidade, está tudo aí e na descrição aqui do vídeo vocês também vão achar. E lembrando que nós temos o nosso grupo do Telegram e o grupo do WhatsApp. Se você não faz parte, entra lá, eu tenho certeza que a gente vai trazer muito conteúdo de extremo valor pra vocês. No mais, pessoal, agradeço de todo o coração a tua presença, a tua participação nesse vídeo. Eu sei que com um vídeo um pouquinho longo, mas um vídeo de alta qualidade pra vocês. Só pra vocês terem uma ideia de como é o curso pago, hein, pessoal? Se o gratuito é assim, imagina o pago. tchau. Tchau.